E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro, porque galera, é sobre o torneio de amanhã que vai começar às 12 horas, o nome do torneio eu vou deixar na descrição do vídeo, fica ligado, e a letra vai tá dentro desse vídeo aqui, vocês tem que ficar esperto, entendeu? Porque eu tô vendo que a galera tá falando que não tá achando a letra, não tá procurando direito, não tá assistindo o vídeo direito, tá olhando o vídeo pra pegar a letra, assiste o vídeo com calma que vocês vão ver a letra, valeu galera? Começando domingo, então teve domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, galera, pra vocês poderem pegar a letra de vocês, entendeu? E fica ligado aí que às 12 horas de amanhã, sábado, vai começar o evento aí, vai ser um torneuzinho curto, vai ser de uma hora só, entendeu? Porque é um torneio fedendo a peixe, né galera? Muitos estão me perguntando por que torneio fedendo a peixe, então, onde eu moro aqui, cara, tem uma gíriazinha, né, que quando você, porra, não tem dinheiro, você fala pro camarada, porra, tô fedendo a peixe, cara, entendeu? Então, porra, eu achei maneiro, tem tudo a ver com o canal, né, né, com o tubarão, peixe, pá, achei top, coloquei esse nome e vai ser a série do canal, entendeu? Então, galera, eu espero que seja um sucesso, entendeu? Essa série, divulga com o amigo de vocês e todo sábado vai ter torneio aqui, entendeu? A senha vai começar a ser liberada a partir de domingo, de domingo a sexta e sábado do evento. Eu espero que vocês, porra, colaborem aí e curtam, eu vi que geral no comentário, porra, não tá achando a letra, colocou a letra no vídeo, coloquei, galera. Volta no vídeo de domingo, assiste o vídeo, pega a letra, segunda, terça, mesma coisa, eu coloquei uma letra e todas elas são maiúsculas, valeu, galera? Então, essa parada aí, eu espero que vocês tenham entendido, entendeu? Vamos fazer essa série explodir, galera, divulga aí no face, divulga pro amigo de vocês, entendeu? Pô, torneio não tem concorrência não, cara, é uma brincadeira aí que o tubarão tá fazendo aí pra agradecer, né? Chega uma marca de 50 mil inscritos e isso é massa demais, cara, eu nunca imaginava que ia chegar. Eu lembro quando eu comecei o canal, cara, na virada do ano lá, eu comecei o canal em outubro, né? E na virada do ano, eu bati mil inscritos, cara, hoje eu tô um pouquinho mais da metade do ano, né, cara? E tô com 50 mil, 54 mil inscritos, cara, vocês são demais, não seria ninguém aqui, o tubarão, o canal Tubarão a Lenda sem vocês, entendeu? Então, o canal é nosso, eu sou o único, eu sou somente o representante, entendeu? Valeu, galera? É essa parada que eu tenho pra vocês, o agradecimento fodástico, então eu vou vir com essa série aí, é, torneio toda semana, pô, eu não posso dar muito, entendeu? Mesmo porque quem é YouTube sabe que YouTube paga com muito pouco, mas o meio que eu vi de poder agradecer, interagir com vocês é esse daí. Todo sábado, postar um torneio de 500 gemas, vai dar um total de 2 mil gemas por mês, tá ótimo, tá maneiro, entendeu? Vai dar pra bastante gente participar, bastante gente brincar, e essa parada aí, valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!